4 spins, mano Fala, galera Beleza, esse Quest Game Brasil no ar Trazendo para vocês Mais um vídeo de Estidão Live E é isso aí, galera, mais os Novos códigos aí, e dessa vez Se eu não me engano, são 6 códigos, galera Como vocês podem ver A Real Games lançou, primeiramente, 4 Códigos, depois 5 E depois 6, galera Se você não usou, mano, entra no meu canal Eu não sei se estão funcionando ainda, mas Não custa nada tentar Olha, pessoal, mas eu vou mostrar os códigos para vocês Não esquece de deixar aquele like No vídeo aí, se inscrever no canal, galera Então me busca de chegar a 40k Até o fim do ano E eu conto muito com o apoio de vocês Olha, pessoal, deixe também Nos comentários se vocês já conseguiram pegar Algum elemento que não tinha Antes, ou Alguma Genkai, galera Eu consegui pegar esse elemento Aqui, galera, mostrei até o vídeo de vocês Logo, logo, eu vou estar desbloqueando ele E queria perguntar para vocês, galera O que vocês acham de Eu fazer Vídeos mostrando Showcase de todos os elementos E também De todos os Todas as Genkais para vocês, galera Comentem aí se vocês gostariam de ver Esse tipo de vídeo Valeu, galera Vamos agora estar mostrando para vocês Os códigos Aqui no menu Iniciar o setinha para cima Editar Galera Bloodline Se você clicar um pouquinho mais para cima Se não, não vai Valeu E também Fiquem de olho aí Se vocês tem 500 Ou 500 Se tiver Se tiver Galera Use primeiro Para depois Use Gaste Todos os seus spins Para depois Tentar Galera Vamos ver se eu estou com sorte Deixa eu vir aqui Em Bloodline Vamos ver se eu estou com sorte Girar aqui 10 códigos Aqui Nossa Esparou os Flame Control Vamos gerar aqui, galera Nunca mais girei Em vídeo Vamos ver aqui Gerar 10 spins Vamos ver se eu estou com sorte Opa Não Não Meu Deus, galera Imagina só pegar Uma Genkai Aqui, galera Boa, mano Em live Em vídeo Crystal Não Essa aqui também Não Vamos ver Vamos ver, galera Mais 4 spins Mano Caraca Podia vir a Hell, mano Gelo Madeira Também não Vamos ver aqui Será que vai agora Opa Opa Lama E gelo E a última Vamos ver, galera Última Última rotação Opa Gelo E Nada Então, galera O primeiro código Que eu estou apresentando Para vocês agora O segundo Vai estar aparecendo Agora O terceiro Aqui O quarto Aqui O quinto E o último Valeu É O segundo É Ótimo